Eu de pião, tava no baile da zona sul e avistei ela De sal e pimenta arrasando na favela Arrastei pro beco pra conhecer a boca dela Eu de pião na minha favela Tava no baile da zona sul e avistei ela De sal e pimenta arrasando na favela Arrastei pro beco pra conhecer a boca dela Oi Gabriela, vem me mamar na viela Vem mamar a minha piroca ereta Vem me mamar Gabriela na viela Do beco escuro da favela Vem me mamar Gabriela na viela Do beco escuro da favela Vem me mamar Gabriela na viela Do beco escuro da favela Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo A estro de São Paulo é o DJ Caio Mix Já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar o filha da puta E o pião, quem sabe disso? Eu de pião, tava no baile da zona sul e avistei ela De sal e pimenta arrasando na favela Arrastei pro beco pra conhecer a boca dela Oi Gabriela vem me mamar Gabriela na viela Vem mamar a minha piroca ereta Vem me mamar Gabriela na viela Do beco escuro da favela Vem me mamar Gabriela na viela Do beco escuro da favela Vem me mamar Gabriela na viela Do beco escuro da favela Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo A estro de São Paulo é o DJ Caio Mix Já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar o filha da puta E o pião, quem sabe disso?